E eu daqui falo Greciano e seja muito bem vindo a mais um vídeo e como vocês podem ver eu trouxe a Mayra novamente eu fiz uma meta de likes no vídeo passado com ela e se vocês tivessem batido os 150 likes como bateram eu trouxe novamente aqui a Mayra e trouxe uma convidada nova ela chama-se... Bruna Bruna e então vamos a isso o vídeo chama-se O QUE TU PREFERES vocês depois da intro já vão perceber portanto vamos passar para a intro e... E já estamos aqui, vamos começar com o jogo o jogo é O QUE TU PREFERES e eu vou fazer várias perguntas eu também tenho que responder só há duas opções e nós nessas duas opções temos que responder o que é que nós iremos fazer e etc a primeira pergunta é... eu já fiz essa pergunta, já não tinha lógica sim, depois vai ter falado de outra sim preferem ser pessoas ricas, burras ou pobres e inteligentes? eu gosto... complicado eu sei, eu prefiro ser pobre e inteligente não... pobre e não, calma rico, burro eu prefiro ser rico e burro e eu também porque depois do tempo eu prefiro ser... yeah... shiz sim, porque vai ser... yeah... e agora vai ser uma bocas inteligente eu estou aqui falando com o que é que eu estou aqui rica e burra eu também eu prefiro ser burra em Paris não tem um problema com isso A próxima pergunta é, vocês preferem ser cegas ou surdas e imundas? Eu acho que eu prefiro ser surda e imuda. Eu também. Eu tenho muitos, já tenho traumas desses mamães de ser cego. Portanto, prefiro ser surda e imuda. E tu? Surda e imuda. Cega não, por que? Cega não, por que? Tem mais do escuro? Que praga não tenho. Mas tem que comer mais coisa. Mas eu tenho que ser cego e não puder, Renato. Sim, vou ser cego, mas eu tenho que ser cego também não é fácil. Surda e imuda. Sim, sim. Querer falar e não puder, querer ouvir. Eu não sei. Eu prefiro ser cego e fazer uma operação. Não, eu prefiro ser surda e imuda. Cego não, ao menos ainda vejo alguma coisa. E pode se escurver, se eu me escurver, tem que ter cuidado. Eu prefiro ser surda e imuda então, Renato. Se vocês tivessem ganhado 4 milhões de euros e um amigo vos fosse preso, pra ele ser solto, tinham de pagar 3.5 milhões. Pagavam ou deixavam ele cumprir 5 anos de cadeia? Pô, você cumpriu 5 anos de cadeia. E? A gente mandou cumprir. Não, a gente mandou cumprir crime. Foi eu. Não, depende do amigo. Não, não, não. 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 Depende do amigo. Não, eu não sei. É uma opção difícil. É, é complicado. É complicado. Quer dizer, o senhor faz um crime com o seu amigo, tem que pagar, senão nunca vai prender. Não, mas tipo, se for aquele amigo mesmo da vida toda, tu vai deixar o teu amigo... Não, se for a Bruna. É, agora respondo. Não, Bruna, não. Não, não. Deixa a presa. Se for a Bruna, não ia deixar a presa. Não, eu consegui. Resposta. Ih, me devolver cada centavo. Não, não, não ia deixar a presa. É, é, é. Se for maior, deixa a tua amiga não. Não, não ia. Ah, isso é bom fazer. Não, não ia. Mas a tua mulher. A tua esposa foi direta, a primeira. Não, é pá. Vamos dizer, vamos dizer, pode ser uma coisa. Não, não é boa amiga, não é boa amiga. Os vossos pais foram raptados e para eles serem soltos, vocês terão de fazer algo? Não fazer nada, eles serem mortos ou fazer sexo com idosos de 80 anos? É, é pá, são os meus pais. É pá, não sei o que fazer, né? Por eles falam tudo. Eu fazia. Uma casa idosa. Eu fazia. Chegada. Idosa, mamãe. É tipo, porque tu vai sentir. Não, mas fazia, fazia. Eu também. Tu vai sentir algo. Vai ser estranho por alguns instantes, mas depois vai ser os teus pais por muito mais estranhos. Não é, garota. O idoso também que vai aprender os meus pais. Pum, pôs da minha casa. Não, o idoso, imagina, ele mandou, ele mandou, o idoso é que, ele, organizou tudo, já vem, era já um chefe de carreter, eles chamam-se assim. Mafioso. E é, mafioso. E ele, ele mandava já esse mambo para eles terem soltos. Ok, eu fazia. Vocês preferem lutar com um lutador profissional de boxe ou jamber o sovaco do maluco da rua? Lutar com um lutador profissional de boxe? Não, não, pensa bem. Eu prefiro lutar. Sim. Eu prefiro lutar. Eu prefiro voltar. Eu prefiro lutar. Não, eu prefiro lutar. Ah, eu ia lutar. Sem sombra de dúvidas, o que é que tu ia fazer? Epa. Eu ia pensar bem em mim. Eu ia pensar bem em mim. Não, eu prefiro lutar. Olha, vê, como é que as pessoas que saem dos combates ficam... Não faz mal. É? Eu ia fazer o braçal, eu ia fazer toda uma tonelada, mas eu só pude lutar. Não ia. Nem eu. Nem pensaram. Uuuu, ai, mas eu prefiro. Tuca. Vocês preferiam ser totalmente carecas ou ter dois dentes da frente arrancados? Totalmente careca. Existem perucas, também existem plantes, mas... Não existe plantes para os dentes. Acho que fica mais em conta se és careca. Eu também. Eu acho que fica mais... Eu prefiro isso. Se calhar tu ficas bem, nem sabes, mas nunca vais ficar bem sem dois dentes da frente. É para o filho ser careca. Aqui não, é sério, é a pessoa que faz opinião aqui. Não é verdade. Não, é você ser totalmente careca. Não, é você ser totalmente careca. Vamos fazer? Posso pôr peruca? Ia. Pode. Aquelas perucas naturais que existem agora. Fira tipo o meu cabelo. Posso pôr. Será que isso não é tão brincade? Preferem beijar uma pessoa que cheira mal da boca, ou uma pessoa desdentada? Ai meu Deus, que pergunta difícil. Eu já beijei alguém que cheira mal da boca. Eu estou em segundo. Mas foi horrível. Foi horrível. Foi horrível. Então escolhe. Mas eu acho que... Uma pessoa dizer que eu tenho que andar muito nojo. Juro. 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 Eu estou me amassando. Eu estou ligado. Na gengiva full. Não. Não sei. Estava ficando. Mas também beijar uma pessoa que cheira mal da boca. Depende. É aquele cheiro muito forte, forte. Hum, 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 forte. É tudo para os extremos. Não. É pá. Uma pessoa que cheira mal da boca. Pronto. Uma pessoa que cheira mal da boca. A pessoa que eu beijei. Não me cheira assim tão mal. Mas o cheiro não é muito agradável. É pá, não sei. Mas foi tão rápido que se calhar é uma pessoa que cheira mal da boca. Nem sei qual a pessoa que segue um beijo bem rápido. É. Eu prefiro. Eu prefiro a desdentada. A última que eu vou fazer sou eu. Preferem um móvel que só faz chamadas ou um que só recebe? Eu prefiro o que só faz. Um que só faz chamadas? Uhum. É. Eu também. Eu também. Um que só recebe. Imagina que estás... Calma. Mas também complicado. Não. Mas é só o ponto de fazer. Não. É só fazer. Uhum. Uhum. Mas isso tem um que de complicado aí. Tem um que de complicado. Imagina. Precisa de receber uma chamada importante. Liga. Tu é que ligas. E é? Não. Como é que vais estar desse? Por isso é que vais estar no vídeo. Liga toda hora toda hora. Até a dia de viagem. Não vais ligar toda hora para toda gente. Mas tá bom. Isso é uma situação... Não vai acontecer. Que não vai acontecer comigo então. Só para... Não vou cagar no meu peixe. Liga. 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 Prefere engolir ou puspir? Liga. 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 já não era mais eu e no mar ia ter que ter cara ali a afogar, a passar mal eu prefiro tomar não prefiro o prédio não prefiro cair desse prédio sim cair e acabou se é aquela pessoa difícil de morrer não prefiro muitas coisas e esse é o vídeo espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram desse vídeo deixem o like subscrevam o meu canal e agora acaba o vídeo e você acha que acaba desse vídeo? é ok, é só? é só 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 é só